Já agora também agradeço o empenho que vocês, a Rádio 20, têm feito e dizer que vocês estão no edifício onde eu cresci até os meus 20 anos, então parabéns pela iniciativa. Em algum momento, em meia sua carreira, chegou a pensar a trocar o 1º de agosto pelo Petro de Luanda? Bem, eu quase que trocava, quase. Por que que não trocou? Qual é a sensação de perder um jogo contra o Petro de Luanda, naquela fase? É uma sensação que vocês... Não havia muito, no nosso tempo, essas coisas de tu é desculpado, não havia. Hoje é? Pronto. E criam a minha casa. Ainda lá, pronto, estavam lá e lutando, foi que isso acabou. Eu jantava, estava lá a ouvir aquilo, dormia, depois é que eles iam embora. Às vezes vão ao almoço, numa festa, e depois há um jovem que chega, eu não te gosto. Você fez muito mal ao meu Petro, então... Neste sentido, respondendo à pergunta que acabo de fazer aqui, gostava de ter ido aos Estados Unidos. Sim, sim. Ok. Muito bem. O que eu pretendo perguntar é se a seleção atual está a exigir demais. O que eu tenho, pronto, para dizer, e não quero chocar, é que... Amor à Camisola também já terminou. Ok. Ouvintes, boa tarde. 17 horas e 27 minutos na rádio, 17 horas e 27 minutos em toda Angola. Está no ar mais um programa Papo Reto. Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho de 2020, trazemos o nosso convidado, que dispensa apresentações, certamente. Representou muito bem o seu clube, 1º de agosto, e a seleção nacional de Angola, na modalidade de básquet, de esporte básquet, no caso. E o nosso convidado de hoje é o Miguel Lutonda. Miguel Lutonda, boa tarde. Boa tarde, sim. Muito obrigado. Um prazer. Obrigado, Noi. Seja bem-vindo à Rádio 20. Obrigado, sim. Muito bem. Miguel Lutonda, portanto, vamos começar mais um programa Papo Reto hoje consigo. Muito a pedido dos nossos ouvintes. Quiseram ter-te aqui hoje para uma conversa mais de balneário do que foi a sua passagem pelo 1º de agosto e a seleção nacional. Mas antes gostaríamos de saber como é que entra para o mundo do básquet. Bem, antes de mais, obrigado mais uma vez. E eu entro no mundo do básquet, eu fui incentivado por um colega de escola. E desde já, ou desde sempre, agradeço a essa pessoa que incentivou-me para a prática de basquetbol. Portanto, é o Vitor. E também dizer que... O Vitor mesmo é triplista? Não, eu vou chegar lá. E já agora também agradeço o empenho que vocês, a Rádio 20, têm feito. Obrigado, obrigado. E dizer que vocês estão no edifício onde eu cresci até os meus 20 anos. Ok. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado, obrigado. E, portanto, o Vitor é o jovem que morou na Rua de Trás, na Rua da Índia, aqui junto ao Fitness. E que é o jovem que incentivou-me para a prática de basquetbol. E eu comecei a minha carreira em 1985, com 15 anos. Muito tempo. Claro, muito tempo. Nós nem sequer estávamos... Nenhum de nós aqui estava nascido. Pronto, mas a vida tem dessas coisas, não é? Vocês não estavam nascidos, mas eu gostaria de ter a vossa idade nessa fase para dar continuidade ao basquetbol. E como a idade não perdoa, o próximo ano, se Deus quiser, farei 50 anos de idade. Opa. Mas está bem fresco. O desporto mesmo foi bem. Acredito que sim. Está certo. Esperava ter esse sucesso todo que tiveste na seleção e no primeiro de agosto? Bem, acredito que não, porque eu entro para o basquetbol de uma forma, pronto, como posso dizer, como tentativa. Tentativa. Porque de tanta insistência do meu colega, que é o Vitor, nós estudávamos no Zingamban e ele dizia que era um dos mais altos da turma e que podia jogar basquet. De tanta insistência eu fui parar no basquet e nem sabia driblar uma bola, não sabia lançar uma bola, nem fazer le-up, que nós chamamos bandeja na passada. E, portanto, tudo isso eu aprendi. Isso também para passar a informação, a um dado aos jovens, que quando nós persistentemente queremos, conseguimos. Mas e qual foi a base que o Vitor viu no Cota Lutonda para lhe convidar ao basquet? Será que foi a altura? Já mostrava algumas habilidades? Não, eu não tinha habilidade. Eu pura e simplesmente estudava e era o mais alto. Ah, era o mais alto. Então, acredito que ele viu a altura que tinha e pronto, e ele disse que eu podia jogar basquet. De tanto insistir, porque eu ainda tive uma desavença amigável, não é? Porque eu disse, Vitor, não insistas, eu não sei jogar basquet. E, portanto, acho que Deus existe, iluminou-me e fui para o grupo desportivo da banca, que foi a minha primeira equipa. Sim, senhora, a banca é de dizer o seguinte. Muito bem. E daí foi para o primeiro de agosto? Não, depois passei pela Nocal, onde ganhei vários campeonatos a nível de cadete e juniors. Passei pelo ASA, ganhei dois campeonatos nacionais. Ok. Fui eleito MVP no ASA. Ok. E, portanto, terminei a minha carreira no primeiro de agosto. Praticamente, fiz quase 17 anos no primeiro de agosto. Muito bem. E por que é que escolhi o primeiro de agosto para fazer a tua carreira toda? Bem, acho que antigamente, como mais novo, gostava e gosto do Dung, tudo aquilo que ele fazia, pronto, do futebol e do primeiro de agosto. E, pronto, foquei-me nesse trabalho que ele fazia e, portanto, além disso também, quando tive a idade para ir para a tropa, idade militar, então a minha ideia era jogar no primeiro de agosto para não ir à tropa. Pronto, são coisas que aconteceram no passado e, graças a Deus, o treinador que era da banca tinha um contrato com a Nocal e a Nocal tinha um contrato com os dinamos. Nós recebemos umas credenciais para não ir à tropa, graças ao basquete, porque senão não sei o que é que seria. E deu o mesmo certo. Graças a Deus. Porque senão não sei o que é que seria de mim, talvez não teria um braço, uma perda. E também perderemos um grande basquetebolista. É claro, sim. E em algum momento, em meio à sua carreira, chegou a pensar em trocar o primeiro de agosto pelo Pedro de Luanda? Bem, eu quase que trocava, quase. Por que é que não trocou? Bem, eu vou ser sincero e tenho dito isso sempre, o mais velho Benjamim, avô. Eu acho que da forma como treinavam naquela altura, eu achei que era alta intensidade, porque eu jogava na Nocal. Ok. E para ser convocado na seleção, eu tinha que treinar no Pedro, porque o meu campeonato terminava mais cedo. E, portanto, depois havia os play-offs, o Pedro 1º de agosto, e eu tinha que treinar com o Pedro. E da forma como eles treinavam, não era a mesma intensidade que eu jogava, eu treinava na Nocal. E, portanto, com o Falcido Romero, quero já agradecer o gesto dele. E, portanto, eu tive o contrato à minha frente. É o Vladimir Romero e o contrato para assinar pelo Pedro. Isso foi em que ano? Isso, acredito, foi nos anos 89, 90. 89, 90. E, portanto... E por que é que hesitou? Por que é que não assinou o contrato? É aquilo que eu estou a dizer. Acho que foi a intensidade, conforme eles treinavam. Vou dar um dado que acontecia lá no Pedro. Não havia bola fora. Ok. A bola vai na bancada, o mais rápido vai buscar a bola, entra no balneário, todo mundo entra no balneário, o senho com a bola. Havia uma certa agressividade. Eu acho que era a filosofia do próprio treinador para motivar os atletas. Então, quem tem bola, tem a posse da bola e tem o jogo, por exemplo. Se a bola vai fora, eu recupero a bola, a posse de bola é minha. Ok. E, portanto, o melhor jogador de todos os tempos é o Baduna, né? Um atleta que podia jogar em todas as posições, base, extremo, posto. E, portanto, quando ele passa para o meio de agosto, então, eu disse, menos um. Ok. Menos um na equipa adversária. Mas isso mesmo acontecia? Acontecia. Mas, algumas vezes, bem, isso no básquet, algumas vezes, por exemplo, estão a preparar o jogo com o Petro, se um jogador de referência ao do Petro se lesionasse, deixava feliz o... Pronto. Era uma coisa... Não vamos dizer felicidade, mas um sentimento agradável? Não, para nós não era agradável, porque nós gostávamos de fazer jogo com alta intensidade. Por exemplo, eu recordo um jogo que nós fizemos contra o Petro e que, no último quarto, o primeiro de agosto estava a perder a diferença de 30 pontos e conseguimos ganhar a diferença de 30 pontos. Ah, é? Sim. E, para nós... Como é que isso? Funciona na base de equipa, né? Quando uma equipe... O que é que o Petro deixou de fazer e o que é que o Agosto fez para ganhar o jogo? Acredito que nós aumentamos a intensidade defensiva, jogamos mais em contra-ataque coletivamente. E, portanto, também tudo o que nós lançamos no último quarto caía, não é? Caía. Que eram os triplos. E agora, conforme falamos anteriormente, para nós como profissionais, não rimos das lesões dos outros. Ok. Porque amanhã pode acontecer comigo. Sim, sim. E, portanto, é uma perda na OTG. Mas dá aquela ideia de que, não, menos um. Sim, menos um, sim, mas sem mágoa. Sem mágoa. Claro. As conversas, os tempos de intervalo, como é que se diz o minuto que os treinadores pedem? Há um minuto, que é o time-out, há dois minutos, quando termina o primeiro quarto, o segundo quarto, o terceiro quarto. Ok. Essas conversas com o treinador neste time-out são muito importantes? Claro que sim. Antes do jogo há a prelação, onde nós... que o treinador tem que intervir e depois o grupo. Ok. Porque o grupo tem que ter um líder. Tem que ter o capitão, que depois também, da sua voz, cumprir com os objetivos que o treinador... Lance livre. Dois lance livres. Estaríamos a ganhar diferença de três pontos. Pois é. Pois é. E, desde aquele momento, acho que a mensagem de um atleta, nós, às vezes, temos que receber calmamente para depois podermos analisar como treinadores. Exatamente. E, depois dessas mensagens que os colegas deixam e os outros colegas, alguns, não ouvem, não acatam. Há discussão, geralmente, no balneário? Pronto. Quando é positiva, é claro que não. Quando é negativa, muitas das vezes... Mas acho que não havia muito, no nosso tempo, essas coisas de tu és culpado, não havia. Hoje, já? Pronto. Bem, hoje eu sou treinador e, como treinador, não devo fazer esse tipo de referência. Mas acredito que o balneário é muito importante. Muito importante. Sim, sim. Já tiveste alguma situação com algum colega no... Com algum colega, ou seja, com algum jogador do Petro e que depois refletiu-se na seleção? Não, claro que não. E com algum colega seu? Já tiveste alguma discussão com algum colega seu? Não. Bem, eu estou aqui para fazer as perguntas, mas eu não vou responder as suas perguntas. Não, não, mas isso é para ficar na casa. Exatamente, exato. E para passar... Não, mas eu vou responder já agora. Sim, sim. Eu acho que o desporto é mais para fazer sofrer os adeptos do que os atletas. Será? E eu que estou lá dentro para te fazer bem. Não, mas é como alguém que está conduzindo... Ele está seguro, porque eu sei que o atleta depois, ele sabe... É um perdimento, mas vou ganhar depois. Claro. O que eu estou a querer dizer é que o atleta também está preocupado, porque muitas vezes na seleção, quando nós vamos jogar uma final, nós sabemos que de cabina ou com nena estão a ver esta final. Ok. Por isso é que vem sempre esse frio. Numa primeira fase, antes da bola ir ao ar, vem sempre esse frio, porque tu queres fazer sempre as coisas em condições. E muitas vezes não saem conforme tu pensas, porque eu já perdi um afro-básquet, o meu primeiro em 97, Dakar, perdi. E cheguei a Angola também com um sentimento de dever não cumprido. E quando ganhei em 99 aqui em Luanda, então... Conta do Dorivaldo Pedro, quem consideras como o melhor jogador da atualidade? Ele quer saber, na opinião do Cota, quem é o melhor jogador de básica da atualidade? Carlos Moraes. Carlos Moraes. Sim. Está certo, é o melhor jogador da atualidade. Na minha ótica. Ok. Não é porque há quem pode ter outra opinião, mas para mim é o Carlos Moraes. Por que é que acha que o Carlos Moraes não vincou como devia vincar na NBA? Bem, eu acho que são fatores que o mesmo atleta deve saber. Mas na minha opinião, e se eu estiver errado, Carlos, peço desculpas, mas eu acho que nossos atletas também vão atestar com uma certa idade, acredito eu. E quando ele foi, foi com 29. O Olímpico quando foi, também com uma certa idade, enfim. E depois acredito que, indeterminado da qualidade, existe a tendência a apostar num jovem de 19, que tem mais tempo pela frente. Acho que essa é a minha ideia, não é? Agora, mas que ele teve próximo, teve. E acredito que ainda, ainda é possível. Ok. Sim, senhor. Agora vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Muito obrigado por ter respondido a pergunta dos nossos ouvintes. Qual é a sensação de perder um jogo contra o Petro de Luanda, naquela fase? É uma sensação que vocês, alguns não vão perceber, porque eu posso passar uma mensagem que mesmo depois da derrota, as pessoas iam em minha casa para bater garrafa e lata. Eu estou a descansar e estou a ouvir lá fora, no tom do feitiço acabou. Eu já ouvi muito essa dica. Sim, sim, mas o Petro ganhou o jogo. O Petro ganhou o jogo. E eles parecem que não ficavam satisfeitos. Satisfeitos e que iam em minha casa. Ainda lá, pronto, estavam lá e lutando o feitiço acabou. Eu jantava, estava lá a ouvir aquilo, dormia. Depois é que eles iam embora. Mas quando diziam lutando o feitiço, acabou, referiam-se a que concretamente? No sentido de que o Cota já não tem aquela pegada? Não, no sentido de que o Cota já não está dando nada para o... Não, no sentido de desmoralizar. Ah, ok. Não sei se está entendendo a ideia, não é? Porque aquilo que tu disseste no princípio, conforme há pessoas felizes, há pessoas que não estão felizes. Que não estão felizes, exato. Ok. Então talvez era por causa da minha maneira de julgar, mas na seleção era diferente. Ok. Acho que era por causa disso, não é? E pronto, e eu continuo a pedir desculpas em todas as minhas entrevistas, porque eu não fiz aquilo por mal. Eu só fiz como profissional. Ok. Os adeptos do Petro não podem olhar para mim como um adversário, como um inimigo, porque até a carreira já acabou. E várias vezes, mesmo nesta fase, eu tenho ido em alguns encontros, né? Quando chego, por exemplo, às vezes vou a um almoço, uma festa, e depois há um jovem que chega e diz, eu não te gosto. Você fez muito mal ao meu Petro. Então, eu acho que isso não vai terminar. Então, eu continuo a dizer que eu não fiz aquilo por mal. Fiz como profissional. Mas sabes que tens noção que já fizeste chorar muita gente? Humildemente, não sei. Não? Não, não sei. O desporto é isso? As pessoas é que... O desporto é isso? Quando... As pessoas é que têm que vir e dizer, não, por causa de ti eu chorei, porque é aquilo que eu disse, eu só fiz como profissional. Não, deixo muitas alegrias a muita gente, e eu sei, eu não vou aqui dizer também nomes, mas eu tenho a certeza absoluta, pessoas próximas a mim. Sim. Fizeste rir e outras fizeste chorar. Sim, sim. Faz parte do desporto é isso mesmo. Sim, sim, sim. Quando uns riem, o outro, quando está rir, o outro tem que chorar. Claro, tem dessas coisas. Tem dessas coisas. E já estou falando em chorar, já choraste alguma vez por uma derrota, principalmente do Petro de Luana? Já. Já chegaste a chorar? E é uma que vai morrer comigo. Qual é a derrota? No anexo, perdi a diferença de 70 pontos. E isso foi em que ano? O ano já não me recordo, mas foi naquela fase que o Petro tinha feito o investimento, onde os acreditados tinham ido aos Estados Unidos, Carlos Almeida, Guia Lunda, o Mário Belarmino, o Baduna. E vieram todos com... todos grossos. Grossos, ok. Com fibras. E, portanto, é problema em diferença de 70 pontos e 70 pontos e eu não esqueço essa derrota até hoje. Ok. Isso é para os adeptos do Petro, os fãs do Petro saberem que eu também chorava. Ok. Ok. E o desporto tem dessas coisas. Tem dessas coisas. Pois é. Pois é. Vamos falar um bocadinho agora da seleção nacional. Bem, muitos falaram de algo que aconteceu no Bax, como também no futebol. Muito falou-se das dificuldades dos... Nós ainda recentemente tivemos aí uma situação da seleção que foi representar, foi jogar o Mundial, né? Muito fala-se das condições que a seleção cria e oferece para os jogadores de básquet. Os atletas, digo. A seleção nacional, a área responsável, sempre cumpriu com as suas obrigações? Bem, enquanto atleta, sempre cumpriram. Sempre cumpriram e também me passaram a mensagem que as dificuldades que nós tínhamos... Também era aquela fase de viagens, por exemplo. Viajávamos e muitas das vezes tínhamos que fazer a escala. E a escala, muitas das vezes, era de duas, três horas. Então, nós tínhamos que nos acomodar. Como é qualquer coisa, para depois fazermos a transição. Porque acontecia o seguinte, que muitas das vezes, para cozinhar, para 30 elementos, faziam três, quatro horas. E era a fase da conexão com o voo. E, portanto, também comemos esses hambúrgueres e fomos jogar. E várias vezes... Hambúrgueres? Sim. Mas não era aquilo. Era só comer, não era alimentação suficiente. Porque você faz numa fase de transição, aguenta, bebe um sumo, come qualquer coisa. E, portanto, apanha outro voo e lá depois, mais tarde, jantas, almoças, por exemplo. Isto também aconteceu conosco. Mas eu não estou aqui a querer chocar com as pessoas. E várias vezes aconteceu. Nós jogamos uma final do Afro Basket com a equipa da casa. E fecharem completamente o restaurante. Depois da equipa da casa ter perdido? O jogo é às 18 horas com a equipa da casa. Não sei se está a perceber. O jogo é às 18 horas ou às 19 com a equipa da casa. E, portanto, o restaurante é lá, por exemplo, na Cote de Vá, já aconteceu. Ok. Mas isso é propositado? É propositado. Porque a quebra psicológica começa já de manhã. Tu vais tomar um pequeno almoço, não tem pequeno almoço. O restaurante está fechado. Vais almoçar, está fechado. E várias vezes os nossos preparadores físicos, não digo, médicos, foram buscar qualquer coisa na rua e nós comemos. E ganhamos a final. Já aconteceu várias vezes. Sim, senhor. Acho que... Acho que às vezes também... Sacrifícios. Sacrifícios. Sim. Quando se trata de um grupo, às vezes nós não podemos olhar para o dirigente. Eu tenho que olhar para ti, meu colega. Vamos avançar? Vamos. Entre nós também temos orgulho. Nós atletas? Sim. Coração de patriota. Sim. Acha que a seleção atual está muito focada para os dirigentes? Ou seja, podia sacrificar-se mais e ter aquele coração patriota? Ou seja, o que eu pretendo perguntar é se a seleção atual está a exigir demais? O que eu tenho, pronto, para dizer e não quero chocar é que a Mora Camisola também já terminou. Ok. Já terminou. e não vou culpar aqui dirigentes, mas foquei no nosso mais velho, a Mora Camisola. Ok. E hoje a nova geração também está a ver o passado. Ok. Por isso é que temos que rever essa situação, os mais novos também já não olham muito a Mora Camisola. É o imediato, porque ele vê que daqui a mais cinco, seis anos vai terminar e poderá ficar no caso dos ex-praticantes. Por isso é que essa exigência por parte dos mais novos nessa fase, e eu digo às vezes é com razão. Ok. É a mensagem que eu tenho para passar. Porque o outro grande problema é que nós temos que olhar, que estamos em 2020 e as coisas não são como 89. Também temos que olhar para essa vertente. Não podemos só olhar, não, é 89, 89, não, o tempo passa. Amanhã, por exemplo, o meu neto não vai querer as condições que o avô teve nos anos 80. Isso é relativo, isso é como não. Isso em todo o mundo é assim. O tempo que o Michael Jordan jogou, o tempo que o LeBron James hoje joga, a LeBron James hoje jogou, é totalmente diferente. Diferente, muito bem. Está certo, a entrevista com o Cota Migliolo, o Tonda continua. Vamos aqui agora ler a pergunta dos nossos ouvintes. Portanto, este é o Lázaro Fernando. Cota, acha que os responsáveis pela seleção nacional de básquet agiram, tiveram a posição correta no caso do Bruno Fernando? Bem, essa é uma história que também eu posso dizer o seguinte. O Bruno Fernando, que ainda entrou na NBA, ou antes de entrar na NBA, ainda não estava, como posso dizer, ainda não estava certo na equipa. Não estava certo na equipa. Por isso, acredito que o agente dele tomou esta decisão, esta atitude. Porque eu acho que o interesse era primeiro entrar na NBA, estar lá confortável e depois representar a nossa seleção. Porque ele estava numa fase de teste, podia muito bem vir representar a nossa seleção e depois não entrar na NBA. Todos nós haveríamos de perder mais um sonho. Por isso, eu acho que o agente dele tomou a melhor decisão em entrar primeiro na NBA. E acredito que nesta fase que ele já está estável e conhecido na NBA, posso dar o caso que eu possa vir representar a nossa seleção. Ok. Mas rejeitou alguns convites para representar a seleção, depois dessa situação. Bem, eu não tenho conhecimento por parte do mesmo atleta, né? Porque já agora também agradecer o coach-hip, porque eu trabalhei com o Bruno Fernando na seleção de sub-14, sub-18, como treinador adjunto. E nunca mostrou esse lado, nunca mostrou esse lado, sempre humilde, trabalhou, fez o que eu tinha que fazer. Será que já estava saturado com alguma situação? Não, porque eles são jovens, né? E acho que a nossa mensagem passava, não é? Porque, pronto, há coisas que eu também não devo contar, não é? Porque se eu tiver que contar, estaria a chocar com muitos órgãos, não é? E, portanto, ele fez o seu trabalho, entrou para a NBA e acredito que, num futuro próximo, ele possa vir representar a nossa seleção. Está certo. É importante. Está certo. Ângelo Miguel. Gostava de saber porquê que o Miguel Lutonda não abraçou a carreira internacional, não jogou em outros clubes, como, por exemplo, Espanha, Portugal, ou mesmo até na NBA. Bem, vários convites eu tive ao longo da minha carreira. Fui fazer, ou fiz o teste no Porto, naquela fase eu era atleta do ASA e, portanto, quando cheguei a Portugal, a equipa do Porto já tinha um norte-americano. Cheguei atrasado, mas fiz o teste, gostaram, e eles queriam que eu ficasse no Porto, mas tinha que me naturalizar, casando com alguém. Pronto, naquela fase era assim. E eu disse, não, tenho que, desculpa, regressar para Angola, para conversar com os familiares, saber se podia eventualmente casar lá. E, pronto, regressei e cá fiquei. Tive um outro contato na Turquia, só que em 2004 ou 2005, se não estou em erro. Só que naquela fase a proposta deles era menos do que aquilo que eu já recebia cá em Angola. Por isso que eu não fui fazer o teste na Turquia, mas houve vários convites. Há algum, algo que ficaste... E também no Mundial de Jogos Olímpicos de Atenas, já com uma certa idade, também estava para ir testar, só que tive uma ruptura muscular e não pude. Portanto, se tivesse a oportunidade de ter menos idade e voltar a jogar básquet, o que é que terias feito que não fizeste? Eu acho que seria em 1991, quando fui ao Canadá, no Mundial de Június, também fui contactado para ir aos Estados Unidos. Só que naquela fase era o próprio regime, o regime que havia no nosso país, naquele regime militar. E, para dar um exemplo, sete nigerianos, naquele ano, pronto, o termo que eu vou utilizar, fugiram para ir aos Estados Unidos. E naquela fase eu já tinha contacto do treinador, eu e mais alguns atletas. E, portanto, se eu estivesse preocupado em ir para a NBA muito mais cedo, talvez eu haveria de ir em 1991, quando fui convocado ou convidado para ir aos Estados Unidos. Só que o próprio regime, a própria federação, o próprio treinador, conversaram comigo e disseram que não era a altura de ir para os Estados Unidos. É que era o regime fachado, que ninguém podia ir à América, enfim, pronto, o tempo passou. Pois é, então, neste sentido, respondendo à pergunta que acabo de fazer aqui, gostava de ter ido aos Estados Unidos? Sim, sim. Ok, muito bem. E te arrependes de algo que não fizeste, em meio à tua carreira? Bem. Te arrependes de não ter feito algo? Eu acho que não, acho que não, acho que não. E te arrependes de algo que fizeste? Sim. Tive uma má atitude como árbitro, agora acima a sede e peço sempre desculpas, né? Ao longo do jogo, aquela euforia, o estresse todo, eu empurrei o árbitro. Ok. E fui irradiado do basquetebol angolano e já não podia jogar basquete. Durante quanto tempo? Ou não mesmo? Já não podia jogar basquete. E depois, o primeiro de agosto teve que adquirir um advogado. E, portanto, houve a conversa, naturalmente, e isso ficou ultrapassado e voltei a jogar. E foi em que ano? Isso foi em 99, 2000. 99, 2000. Sim, sim. Ok, ok. Houve um descuido, não é? Acho, não. Houve um descuido da minha parte, em que eu ia em contra-ataca. O árbitro assinalou um gesto que não era aquilo que eu estava a fazer. Ok. E contestei. Desculpa. Ele havia uma falta técnica e, portanto, eu reagi mal. Só foi aquela fase. Ok. Sim. Alguma mensagem que queres deixar aos futuros atletas básicos que querem entrar agora para este mundo? Aos atuais? Partilhar uma experiência? Bem, eu acho que a mensagem que eu vou deixar é que, se vocês querem atingir os vossos objetivos, têm que se focar em um ídolo, têm que se focar em alguém que, nesta fase, está no auge, por exemplo, um Carlos Moraes, um Olimpo Cipriano, e que possam trabalhar em função das qualidades deste mesmo atleta. Porque enquanto eu fui mais novo, eu copiei um bocadinho do Michael Jordan, como ele saltava, porque é que ele saltava, e depois eu comecei a se machar, ganhei concurso de semas, ganhei concurso de triplo, e portanto, eu terminei a minha carreira com 31 troféus individuais. E eu acho que devemos sonhar, pronto, copiando de alguém. Eu acho que, se isso fizermos, um dia vamos conseguir. Muito bem. Já para finalizar, dos jogadores atuais, quem mais te parece a ti? Eu acho que é o Emílio Gil de Santos. Emílio Gil de Santos. Sim. Parece mais a ti. Sim, sim. É o que eu acho. Da forma como ele joga, paneta do lado esquerdo, do lado direito, lança. Sim. Está certo. Está certo. Miguel Zonda, muito, mas muito obrigado mesmo por ter... Acho que é só de perguntar os títulos. Os títulos. Não, não, já agora. Não, não, podemos já agora. Não, não, podemos já agora. Não, disse que tem 31 títulos individuais. Individuais, né. Exatamente, coletivo. Tem um, coletivo, tem cinco afro-basket. Cinco afro-basket. Campeonatos nacionais, tem um onze. Onze. Supertaça, oito. Taça de Angola, oito. Ok. E tem dois Jogos Olímpicos e três Mundiais. Três Mundiais. Sim, dois Jogos Olímpicos. Muito bem. Sim, sim. Muito bem. Muitos títulos. Como é que diz que o ano... Como é que diz que... E Taça de Clubs, o primeiro de agosto tem nove, eu tenho oito. Ok. Sim. Ou seja, sou uma sem a tua presença. Sim, tenho sete como atleta e um como treinador. Sim, senhor. Sim, senhor. Parabéns. Sim, senhor, parabéns. Vamos aí, muito amor, salva de palmas aqui para o nosso entrevistado. Obrigado. Está certo. Já agora, surgiu uma pergunta. Terminou a carreira no tempo em que pretendia? Acha que terminou cedo, terminou tarde, terminou como sempre, sonhou terminar a sua carreira? Bem, eu nunca pensei em terminar a minha carreira aos 40 anos de idade. Ok. Mas ao longo do tempo fui acreditando, fui acreditando, conforme passei a mensagem, acreditar, acreditar e terminei a minha carreira aos 40 anos de idade. Terminou? Acha que terminou conforme pretendia? Sim. Além da idade, sabemos de facto que terminou com os títulos que pretendia. Agora, da forma que terminou? Eu tenho certeza que sim, porque ganhei um afro-basket em 2007, já com 37 anos, e depois fiz mais 3 anos no 1º de agosto. Ganhei o último título. Nos 37 anos também fui MVP do torneio com palo e, portanto, terminei a minha carreira. Também tenho dois MVP da afro-basket. Sim, sim. Está certo. Grande figura. Dispensa apresentações. Alguma informação que era deixar? Pode fazer aqui uma publicidade? Diz que agora está treinando. Sim, sim. Sou treinador, mas além do treinador tenho uma escolinha de basquete que é em Cacoaco, no bairro dos pescadores. Trabalhamos como menino. Nesta fase da Covid-19, não. Não, não é? Portanto, dos 10 aos 16 anos, quem estiver interessado, nós temos o nosso contato. Pode deixar. Pode deixar. Sim, sim. É o 923-518-665. E também temos a nossa página. Ok. Sim, sim. Escolinha Miguel Lutonda, podem seguir. E, portanto, também é tirar os meninos da delinquência, das drogas e depois, conforme eu fui incentivado para a prática de basquetebol, eu também estou a fazer com os jovens desta faixa etária. Sim, sim. Muito obrigado, Cota Miguel Lutonda. Obrigado mesmo por ter acedido ao nosso convite. Obrigado por esta entrevista. E estamos a dar por encerrado mais uma entrevista às quintas-feiras, hoje, dia 30 de julho, referente, perdão, hoje, dia 30 de julho de 2020, quinta-feira, quando são 18 horas e 11 minutos, encerramos aqui a entrevista com esta figuraça do basquetebol angolano, Miguel Lutonda. Já deu muitas alegrias para quem fez parte do clube em que o mesmo pertencia, para muitos angolanos e também, certamente, já fez chorar muitos adeptos de outros clubes. ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado mesmo. Na próxima quinta-feira estaremos de volta para mais entrevista. E, portanto, esteja com a Rádio 20. Nós estamos disponíveis para si 24 horas por dia e todos os dias do ano, porque esta é a sua rádio amiga. Na técnica e seleção musical do seu programa esteve o DJ Milton Júnior. E o vídeo desta entrevista que há de passar nas redes sociais daqui a dois dias esteve sobre a responsabilidade do Jesus Figueiredo. E a falar para todos vocês sou eu, Paulo Negrão. Obrigado, ouvintes. Milton Júnior, fecha o programa. Obrigado mesmo. E até a próxima quinta-feira. Papo Reto, 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 Pap Tchau.